Olá, Espírito Santo! Chegou a hora mais gostosa do dia, está entrando no ar Sabor a Bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores aqui na sua TV Tribuna SBT. E o programa de hoje está de fato imperdível. Acompanhe o que vem por aí. Hoje no programa você vai aprender a preparar comigo uma receita de frango ao curry com grão de bico salteado. Vamos falar sobre clínica japonesa hoje no programa. Você vai aprender dicas especiais de como preparar os famosos temakis, arumakis e sachilis, pratos especiais da culinária oriental. Então papel e caneta na mão, se liga aí que Sabor a Bordo está começando e com certeza você não pode perder. Olá pessoal de casa, está no ar Sabor a Bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores aqui na sua TV Tribuna SBT. Eu vou abrir o programa já com uma receita, uma receita prática, saborosa, com oferecimento da rede Multishow Supermercados. Anote os ingredientes para a receita do frango ao curry com grão de bico salteado. E para esta receita você vai utilizar 200 gramas de filé de peito de frango, 2 cebolas, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de curry, 1 xícara de chá de creme de leite fresco, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de azeite, sal, pimenta do reino a gosto, premier, 1 talo de alho poró, cebolinha e aliquim a gosto, 1 pimenta o dedo de moça, 80 gramas de tomatinho e uva, 200 gramas de grão de bico cozido. E eu já vou iniciar a receita temperando o frango. Eu tenho aqui o filé de frango cortado, já bem limpinho. Eu vou temperar ele com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Coloquei o sal, vou colocar a pimenta do reino. O franguinho temperado eu vou reservar. E já vou cortar os demais ingredientes. Vou cortar então o alho poró, que vai fazer parte da nossa guarnição, né? A gente vai fazer uma guarnição de grão de bico com alho poró. Vou cortar também a cebolinha. E ainda vou cortar o tomatinho cereja ao meio. O tomatinho uva, ele realmente é bem docinho, ele madurinho, é um toque bem especial na receita. Além disso, vai acrescentar um colorido muito legal. E como eu tenho falado várias vezes aqui no programa, quanto mais colorida a sua receita, mais saborosa e mais nutritiva. Tomatinhos cortados, vou reservar. O próximo bloco tem muito mais sabor a bordo. Não sai daí, com certeza, você não pode perder. A promoção da Copa e Cozinha não para aqui no programa Sabor a Borda. E esse mês você vai concorrer a esse lindo rechou inox. Bom, um grande presente, né Orlando? Com certeza, Alessandro. Você aí de casa também pode mandar o seu e-mail e participar da promoção e ser o ganhador desse lindo rechou de inox da linha Bacchia de Duas Cubas. Acredite você também, pois o Natal está chegando e você será um feliz ganhador. Então participe você também enviando e-mail para saborabordo.com.br e quem sabe você pode ser o feliz ganhador desse rechou e de fato fazer uma ceia muito mais gostosa aí na sua casa, hein? Envie seu e-mail e boa sorte! Música Cozinhar é uma verdadeira arte. E com a Copa e Cozinha, você pode levar mais beleza e criatividade à sua rotina. Aqui você encontra tudo para a linha doméstica e industrial. Copa e Cozinha Com os ingredientes todos cortados, posso começar a cozinhar a carne. Já tem aqui então o frango que eu temperei, uma panela pré-aquecida, uma frigideira pré-aquecida, vou adicionar um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite. Música Vou então preparar os filés Enquanto eu estou grelhando a carne, eu vou começar o preparo da guarnição. Vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga nessa panela. Vou colocar um pouquinho de cebola. Música E vou refogar essa cebola bem refogada. Música Cebola bem refogadinha, eu vou colocar também a metade do alho. O alho já aplicadinho. Vou refogar esse alho então, junto com a cebola. Música Com o alho já bem refogado, eu vou acrescentar o alho poró. Música Vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Música Vou refogar por um minuto e já posso colocar o grão de bico que já foi pré-cozido. Música Para aromatizar ainda mais a minha guarnição, vou colocar um pouquinho de alecrim. Bem pouquinho. Música Desligo o fogo e acrescento o tomate. Não quero que o tomate cozinhe totalmente. Ele vai ficar mais inteirinho na guarnição. Música Acerto o sal e já está pronto o prato. Música O filé de frango também já está pronto. Já posso reservar. Música Da mesma frigideira, vou acrescentar a cebola. Música Refogar essa cebola rapidamente. Deixa a cebola absorver esse fundo de panela, esse sabor do frango tostado aqui. A cebola começa a já pegar a coloração. Música Vai soltando a água, a gente vai deglaçando o fome. Música E a cebola vai absorvendo esse sabor gostoso do frango grelhado. Música Já posso então acrescentar o alho picado. Música Filhozinho de azeite a mais. Música Adiciono então o curry. Música Uma colher de sopa aproximadamente. Uma colher de sopa rasa. É só ter o curry com alho, a cebola, esse pouquinho de azeite que eu acrescentei a panela. E já posso colocar então o creme de leite fresco. Música É importante você acrescentar o creme de leite fresco. Porque o creme de leite fresco, ele não vai talhar durante o processo de cozimento aqui. Ele vai reduzir um pouquinho de volume e vai engrossar também. Finalizando o molho da carne, eu vou adicionar a cebolinha. Música E pra quem gosta de uma pimentinha, você pode colocar ainda uma pimentinha dedo de moça, sem semente picadinha no seu molho. Música Como o pessoal de casa sabe que eu adoro pimenta, acrescentei o meu molho de canho. Música Já tá bem bacana. Bom, tô finalizando a receita, agora é só montar o prato. Música Ficou pronto o nosso prato. Nosso frango é o molho de curry com grão de bico salteado. Vou decorar com raminho de alecrim. E agora é só experimentar na sua casa. O próximo bloco tem muito mais sabor a bordo. Não sai daí, com certeza você não pode perder. Música Um mix diversificado e de total qualidade. Serviço técnico à sua exposição. Música Aperfeiçoamento profissional, atendimento e serviços de qualidade. Tudo isso é o que você recebe ao ser um cliente da Disque Pan. Procure um de nossos revendedores de varejo perto de você. Disque Pan. Distribuindo soluções para seu negócio. Cozinhar é uma verdadeira arte. E com a Copa e Cozinha, você pode levar mais beleza e criatividade à sua rotina. Aqui você encontra tudo para a linha doméstica e industrial. Copa e Cozinha Sabor a Bordo está de volta e agora no programa eu vou falar sobre culinária oriental. Mais especificamente sobre culinária japonesa. E eu vou bater um papo muito especial com o Sushi Men Leandro, que vai nos dar dicas especiais do preparo de alguns pratos que com certeza eu sei que o pessoal de casa adora. Música Hoje no Sabor a Bordo você vai aprender dicas especiais de culinária japonesa. Eu estou aqui com o Leandro Nogueira e vai falar um pouquinho desses segredos que na verdade tem bastante, né Leandro? É, na verdade a gente vai estar tentando mostrar para vocês as coisas mais nobres da culinária oriental que através desse modismo acaba se perdendo, né? Hoje aqui no programa do Sabor a Bordo vocês vão estar conhecendo algumas coisas bem secretas e interessantes. E com certeza um dos pontos importantes da culinária oriental é a montagem do prato, é a decoração, né Leandro? Isso na verdade é onde a gente guarda um pouco do segredo, um pouco do detalhe, um pouco da personalidade do Sushi Men e a gente vai tentar estar passando esse conhecimento nosso para dentro da casa das pessoas, né? Onde ali ela vai ter um pouco de ideia, um pouco das possibilidades dos ingredientes que a gente tem ali naquela bancada do sushi, né? Mas agora eu quero que você mostre os cortes e dê essas dicas especiais para o pessoal de casa. Deixa com a gente, segredo de família. Música Esse aparelho que eu estou usando aqui, ele é um aparelho que é muito utilizado no Japão, chamado berine. É uma lâmina de faca, o qual você regularmente pode estar tirando a lâmina para poder estar molando e dar um corte preciso, tão parecido quanto a faca mesmo que a gente usa. Música A intercalação de cada legume que a gente pica aqui, que a gente rala para poder fazer a decoração, a gente deixa ele na água para poder tirar um pouco do peso da coloração, para poder não manchar o prato, nem o peixe e nem o nabo que é bem branquinho. Música E agora que você já sabe como começar a decorar o seu prato, tem que aprender a cortar o peixe, né, Leandro? Senão não tem jeito. Aí é o segredo. Aí, na verdade, o corte do salmão é como se fosse a identidade do Sushi Man. É ali onde ele emprega os anos de conhecimento, a personalidade dele. É uma coisa muito pessoal. Então, independente da forma que você aprende, aquele sashimi, aquele corte que você fez, aquela forma de limpar, se torna característica sua, se torna identidade. Mesmo a gente ensinando, cada pessoa faz a sua forma, faz dentro da sua particularidade. Mas a gente vai estar passando isso aí para vocês também, para poder vocês criarem essa identidade meio Sushi Man de vocês, assim. Bom, então a partir de um salmão inteiro, você vai aprender a preparar os cortes especiais da culinária japonesa. Vamos lá! Música Para se limpar o salmão, você é utilizado três grandes itens, assim, os mais importantes. Que é uma boa faca, né, de preferência especificamente para a culinária oriental. Uma pinça, que você pode estar comprando, conseguindo nas casas que vendem produtos para alta gastronomia. E um perfex, que é para a higienização da sua bancada, que é para a firmeza da hora do corte do pescado. Você vai fazer um corte em diagonal, atrás da guelra dele. Dessa forma, olha. Música Vai virar o peixe. Música A partir desse momento, a intenção é trazer o espinho um pouco para cima, para você fazer o corte mais distante da carne nobre possível. Música Agora a gente vai mostrar por que o salmão do restaurante não tem espinho igual tem quando você tenta fazer na sua casa. Lembra no começo, quando eu mostrei para vocês a pinçazinha junto com o perfex e a faca? Essa pinça, ela é própria para poder fazer a retirada desses espinhos que ficam na lateral do salmão. Vou estar mostrando para vocês aqui. A partir de agora, o trabalho é o tato. Você vai estar vendo onde estão os espinhos do salmão e vai estar retirando na forma firme. Música É isso aqui que te atrapalhava na sua casa. E agora você está sabendo o segredinho. A pinça e os espinhos. Música O interessante, pelo tamanho do salmão, é você estar cortando ele no meio para facilitar o manuseio dele. Você mede pela sanadadeira do meio dele. Essa parte normalmente é utilizada para sashimi. Essa é a parte mais nobre do salmão. E essa parte normalmente é utilizada para sushi. Essa barrigada do salmão, ela é toda repleta de espinhos. Esses espinhos é que protegem as vísceras do salmão. Você está pegando ele por baixo, rente aos espinhos. É o que eu falei, a faca é a extensão do seu braço. É o seu tato. Como se fosse um dedo seu. Você vai sentindo os espinhos e vai puxando. Agora a gente tira o outro lado, da parte dorsal dele, da parte superior do salmão. Música É só você olhar essa linha central dele. Você vai cortar levemente até você sentir a pele do salmão lá embaixo. Quando você sentir que você chegou na pele do salmão sem cortar ela, você tomba a faca um pouquinho e segue com ela, escapando do meio. Fez isso, é só você tirar. Faz isso do outro lado também. Porém agora é mais fácil que você consiga ver o limite da carne e da pele. No caso seria isso aqui. E segue retinho também. Música Parte nobre do salmão, onde você é tirado o sashimi. E parte inferior do salmão, onde você é tirado o sushi. Música O pessoal de casa já aprendeu a preparar o salmão, a cortar o salmão, que sem dúvida é uma parte importante do processo. Mas dá para preparar isso aí em casa? Ah, com certeza. Dá para preparar sim. O corte do salmão, ele tem bastante segredo, tem bastante técnica. Mas é através dele onde se cria possibilidades de fazer um temaki, sashimi, nigiri sushi, maquimono e diversos outros. Música E o programa Sabor a Bordo de hoje fica por aqui. Quero agradecer muito a sua audiência e lembrar que o Sabor a Bordo está em dois horários. Nas quartas-feiras às 11 da manhã e também aos sábados às 10 da manhã você está em conta marcada comigo aqui na TV Tribuna SBT. Se ficou em dúvida de alguma receita é só entrar no site www.redetribuna.com.br barra sabor e você vai poder ver todo esse programa. Ou você pode também entrar em contato através das redes sociais, no endereço do Facebook, no Instagram e também no Twitter. O endereço está aqui na tela. É isso aí. Um grande abraço. Boas férias para você. Saudações gastronômicas. Boas férias para você. Boas férias para você. Boas férias para você. Boas férias para você. Boas férias para você.